Olá pessoal seja bem-vindo a esse vídeo antes de dar o pontapé inicial para parte de arbitragem eu vou falar de um detalhe que eu esqueci que é ativar o filtro de notícia tá lá naquela pasta que eu mandei para vocês tem a pasta é essa daqui ó aqui comece por aqui aí tem o bloquinho de notas né aqui no bloco de notas tem um site vocês vão ver que é isso aqui ó esse site você vai copiar isso daqui ó copia tá bom esse é o nosso filtro de notícia aí você vai lá no robô aqui em ferramentas opções e você vai deixar do jeito que tá aqui no caso aqui permitir algo trade aqui aqui vai deixar aqui deixar aqui e aqui você vai clicar no maizinho né duas vezes e colar aqui entendeu e dá ok né como eu já tenho colado eu vou excluir um aqui ó tá vendo tá ó filtro de notícia tá aqui aqui eu vou dar um ok e aí sempre quando você ver uma linha desse jeito aqui ó você pode descansar o mouse em cima que ela vai falar que notícia que é é a notícia três touros é a vermelha azul é dois todos e amarela de um touro aí você vai ver se a notícia no ouro a hora que ela é entendeu aí você vai ver que o robô não vai operar nesse momento que está a notícia é respeitando os pré-requisitos lá que eu te informei anteriormente beleza então é assim que a gente ativa o filtro de notícia tinha esquecido de passar vamos lá agora eu vou colocar aqui aqui para fazer um beck teste das configurações ali que a gente tá é a gente tem a mais no robô né vocês prender aí for sai tudo certinho vamos lá teste e pronto aqui sempre isso daqui tá bom ouro m1 último mês tal né vou deixar o último mês aqui mas você pode deixar por exemplo último ano e tal deixa o último mês aqui cada tique do jeitinho que tá aqui você pode deixar o seu tá bem certinho você vai vir aqui em parâmetros vamos lá artivos para arbitrar então do jeito que tá aqui escrito ó tá vendo aqui ó por exemplo aqui ó ao dkd ao dchf e ao djpy né vou vir aqui colocar maiúscula o dkd separar por vírgula ao d c hf e ao djpy imagina posso pôr mais ativos posso pôr quanto se eu quiser aqui então eu quero operar esses dois ativos junto tá bom esses três ativos junto lembrando aqui como não tem o ouro que é o que tá aqui tem que pegar um desses aqui e colocar lá então vou colocar o ao dkd configurações eu vou alterar aqui ó porque a gente não vai operar ouro agora ao dkd beleza minimizar aqui ó fica mais fácil então fiz isso que que eu vou fazer agora vou colocar os take profits top loss aqui que eu quero configurar as configurações né imagina então eu quero operar aqui buscando lembrando que o ouro ele tem três casas decimais e o ao dkd os outros ativos de forex normal que não é é o ouro nem a prata nem o sd o s30 enfim outros ativos a gente vai alterar isso daqui que ele tem duas casas decimais então eu quero buscar só 50 pips na operação né aqui saída por financeiro vamos colocar um sim só para vocês ver um sim a cada dois dólares e cinquenta eu quero que ele é sai do trade individual ou em grupo individual não então significa que vai ser em grupo quando der dois e cinquenta ele vai zerar beleza afastamento do grid então como o ouro ele é bem extenso com três casas decimais eu vou deixar só 50 pips depois fazer a mesma coisa aqui ó não imagina que eu quero colocar é um step loot né que é aquele que vai seguir a sequência é múltiplos de dois e aí eu quero deixar por exemplo a cada três casas né a cada três linhas que ele colocar o essa primeira configuração ele vai fazer um múltiplo de dois na próxima tá bom e a saída eu quero deixar aqui com 50 pips também beleza treino stop da primeira posição eu não quero colocar um treino stop né ou a não ser que você quer colocar por exemplo lá eu não quero deixar nenhum aqui porém eu quero que ele anda cinquenta pips e protege com cinco ele vai fazer isso aqui de repente você vai buscar mais pontos do que você deixar um take profit aqui beleza então vamos fazer assim para gente ver e aqui também eu quero deixar ele vai andar aí sei lá vinte pips eu quero que proteja a operação já com cinco é pouco é pouco mas só para gente ver tá um horário que eu quero que ele opera vou deixar padrão a meta aqui também eu não vou colocar nenhuma meta vou deixar ele rodando né normal padrão ou se eu quiser colocar uma meta do dia posso por também né e eu quero que ele opera aqui lembrando que no backtest não tem como ativar o filtro de notícia beleza ok então vamos lá vou dar um botão iniciar e vamos ver o que que vai acontecer você vai ver que vai carregar os três ativos aqui ó quer ver e ao decade ao dchf tá faltando um né e aí ó e aqui o ao djpy vou diminuir aqui para a gente ver e vocês estão vendo aqui que ele tá rodando a configuração que eu coloquei né aquela configuração respeitando os 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 parâmetros que eu coloquei vai funcionar não sei nunca fiz esse teste aqui né tô fazendo aqui com vocês agora tá bom então deixa lei rodando e caso vocês gostem né vocês mantém caso não gosta vou mudar não quero isso aqui não quero alterar é para outros ativos e enfim quero ficar fuçando isso daqui para testar aí você vem aqui e fecha né ele não vai operar mais vem aqui em parâmetros de entrada a não quero seguir esses três ativos aqui não só quero o euro o sd e gbp usd esses dois aí eu venho aqui em configurações aqui eu tenho que deixar um daqueles dois lá né então eu não sd vou deixar aqui aqui tá vamos lá eu quero que ele opere em m5 aí você vem aqui ó m5 tá bom a gente ver eu quero dois dólar tá certo aqui também não é individual não aqui dois três tá bom tá legal afastamento do grid aqui aqui tá curtinho bem legal aqui o pips que eu vou aumentar quero aqui no caso aqui sem e aqui vou por 50 para a gente ver o que acontece beleza e vou dar um play aqui então eu dei tudo praticamente né e mudou os ativos mudou tudo e pronto começou a rodar aqui ó tá vendo então ele tá buscando lá aquele steakzinho de acordo com as configurações que eu mandei ele vai tá operando aqui o euro sd e o gbp usd vamos lá tá vendo então aqui vocês vai ficar meio que fuçando e a estratégia pronta já tem tá então se você tiver um tempo durante o dia é isso que você vai fazer buscar estratégias vencedoras entendeu dentro do operacional em cima daquilo que você entende de repente você tem uma boa noção de forex de repente você tem uma boa noção de outros ativos aí que tem na corretora também é só vocês e ficar foçando a não quero operar arbitrando um ativo só lá tá vendo saiu do trade beleza e vocês testam isso daí e vão fazendo as alterações de acordo com o que você quer só que o legal de tudo isso é que a gente pode testar antes não precisa colocar lá dois e arriscar o seu dinheiro sem saber o que tá fazendo não testa aqui entendeu testa bem certinho tá bom então agora vou mostrar para vocês configuração padrão do robô que a gente tá operando ultimamente porém com algum detalhe a mais que é o que alterar essas configurações aqui porque dá também para gente alterar se eu quiser colocar um take profit de mil eu posso colocar um afastamento de grid também maior eu quero um pouco mais conservador eu não quero um loot de três eu quero deixar 1.5 aqui de loot beleza né o múltiplo dele né multiplicado por 1.5 a cada cinco lotes tá bom ou não a cada três lotes eu quero multiplicar por um ponto sim beleza quantidade de ordem você pode deixar aqui até colocar mais um 9 aqui porque você vai ficar ele vai fazer o ponto de cobertura sem correr risco nenhum a tá pontos para saída quanto que eu quero por eu quero por mil pontos para saída beleza que é o pips ali né e aqui no trailer stop virtual eu quero que ele anda 250 e proteja com 50 né e no ter stop virtual também eu quero por aqui aqui um cada 150 que ele vai proteger com 10 por exemplo tá bom que ele vai estar buscando mil né então vou poder 250 pode ser tá ele vai buscar mil pontos na primeira entrada tá ok e nas próximas entradas também mil pontos se quiser na próxima entrada diminuir também pode tá legal e aí vamos por que você quer testar só um horário específico eu não vou por senão a gente perde muito tempo aqui mas suponho que a gente quer por um ganho diário aqui de meio por cento aqui mais conservador beleza a gente só tem que fazer o que apagar os ativos a gente vai operar o x a u sd né então que x a u já vai aparecer beleza e vou dar um play vamos ver o que que vai acontecer aqui agora tá vendo do totalmente a estratégia outro é outra leitura entendeu a aula operando ali tranquilo enfim ó do jeito que que o robô perde vai fazer os três meses agora numa configuração de repente aí menos alavancada entendeu é isso daí que vocês tem que fazer isso aí tem que testar né precisa saber se vai dar dinheiro ou não testa testa vai olhando vai testando de repente você enxerga alguma coisa legal vou pôr isso aqui em conta real para ver o que acontece coloca um mês ali em uma conta pequenininha 50 dólares 100 dólares entendeu e aí você vai crescendo decorrer do tempo tá porque do dia para a noite ali você descobriu alguma coisa de ouro é difícil bom é difícil mas vale muito a pena testar isso daqui para você ir otimizando a estratégia beleza então é isso daí tá ok é a próxima etapa que eu vou fazer de vídeos de conteúdo vai ser mais sobre gerenciamento e mais alguns outros detalhes a fundo do que já existe então sempre vou estar melhorando aqui nessa playlist conteúdos para o robô beleza também caso apareça configurações e você tem o robô e otimize outras configurações você já tem acesso ao robô já tá com ele comprado instalando e já tá ganhando um dinheirinho você já vai ter acesso também essas outras novas configurações tá legal tem muita muita coisa aí agora bateu meta vendo 50 dólar no dia já bateu a meta amanhã outro dia e assim ele vai operando aqui vai operar agora depois da meia-noite agora é 15 horas ainda tá vendo e no horário aqui da corretora beleza então nos próximos vídeos a gente vai entrar nesse outro detalhe aí que é os detalhes sobre gerenciamento de risco e de repente configurações aí que a gente vai encontrando no decorrer dos testes que a gente vai fazendo beleza desejo a você sucesso bons trades muita sabedoria para poder operar porque o mercado ele é maravilhoso até ele te frustrar então toma cuidado para você não ter frustração no mercado tá o que eu quero é que você viva a vida longa ganhando dinheiro assim como eu já faço isso há seis anos tá bom sucesso para você e bons três vídeos qualquer dúvida à sua disposição e aí